Oiê! Me responda, o que é o amor? O amor é uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa, concorda comigo? No vídeo de hoje vou fazer uma reflexão sobre o amor com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Regina Laffer e seja bem-vinda ao canal. Muitas pessoas usam a frase eu te amo todos os dias, mas quase ninguém para para refletir o significado dela. O que significa eu te amo? O que você quer dizer quando você fala eu te amo? Esse é um questionamento antigo. O que é o amor? Vários filósofos ao longo da história estudaram sobre isso e um deles foi o filósofo Spinoza. Ele afirma que o amor nada mais é do que a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Existem afetividades que possibilitam perda de potência ou ganho de potência, ou seja, ganhar ou perder energia. Por exemplo, a alegria produz ganho de energia interior, ou seja, mais potência, enquanto a tristeza produz perda de energia, ou seja, produz um estado de menor potência. Para ele, o amor produz mais potência, enquanto o ódio produz menos potência. Para o filósofo, o amor é como uma força interior que promove a ação afetiva de amar. Eu gostei muito dessa definição, por isso eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho de filosofia. A vida, às vezes, pode ser muito dura e ter alguém que nos ame e com quem possamos contar alivia muito o peso nas nossas costas. Porque amar é um compromisso com o outro e para amar é preciso querer amar. É preciso deixar de olhar para o próprio umbigo e entender que há outra pessoa olhando por nós e muitas vezes com um olhar muito mais generoso. Na minha opinião, amar é um dos grandes aprendizados da vida. O amor traz alegria, ele revigora e renova os ânimos, ou seja, traz vida. Mas o amor também é quando você deixa a pessoa ir embora, sabendo que ela vai ser mais feliz longe de você. É doloroso, eu sei, mas é real. E isso não vale só para um amor romântico, mas também entre pais e filhos, irmãos e amigos. Amar também é deixar ir. Muitas pessoas têm que dizer adeus a um grande amor que, às vezes, está se mantendo em uma relação difícil, em que a pessoa que você ama não corresponde mais. Por isso eu disse que é preciso deixar ir. Exatamente por amar a pessoa, você deixa ela livre e se ela está feliz, você também ficará feliz. Assim é o amor dos pais, ao ver seus filhos indo embora e construindo suas famílias. Assim é com os amigos e assim também é com os irmãos que nós também amamos. Os deixamos ir exatamente por amá-los. O amor é querer que o outro seja ele mesmo em sua integridade. Aceitar as suas escolhas é quando eu permito que o outro se aproxime de quem ele é de fato, independente do meu desejo de que ele se molde a mim. A verdade é que é difícil amar de verdade. Um amor puro, sincero, para valer é muito raro. Porque nós amamos dentro das nossas regras, amamos quando o outro nos dá a mão e diz que vai ficar tudo bem. Agora, quando algo não sai quando planejado ou não sai conforme queremos, o amor é substituído por medo. Medo de perder, medo de ser desnecessário e medo de ser substituído. Medo de ficar sozinho. No fundo, nós nos sentimos desamparados. Por isso, nós tememos tanto o amor. Me diga, você tem medo do amor? Muitos têm medo de amar e serem magoados. Você já se viu apaixonado por alguém a ponto de não ser racional? A ponto de fazer loucuras por uma pessoa? A ponto de enfrentar seus pais e se afastar dos seus amigos por uma louca paixão? Você já passou por isso? Na adolescência, costumamos ser intensos, não é mesmo? E as paixões adolescentes costumam marcar as nossas vidas por nos entregarmos tanto a elas. Você sabia que os estudos mostram que uma pessoa apaixonada regularmente, existem sinais de dependência emocional no seu relacionamento? Incluindo possessividade, ciúmes, medo de rejeição e ansiedade pela possibilidade de separação. Você sabia disso? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre ansiedade e também sobre equilíbrio emocional. Depois você dá uma olhadinha. O link vai ficar aqui na descrição. Voltando ao assunto. Estudos funcionais e de ressonância magnética mostram uma coisa bem interessante. Os nossos sistemas neurais de recompensa e euforia são geralmente ativados quando nós olhamos para o rosto de pessoas que amamos. E nós temos pensamentos amorosos. Isso coloca o amor romântico na companhia do sistema de sobrevivência. Quando nós estamos com fome ou sede. Uau, gente! Todos nós temos fome e sede de amor. Não é fantástico isso? Mas me diga, você já teve um amor verdadeiro na sua vida? Como nos filmes românticos que mexem conosco? Você já sentiu dor por amar alguém e não ser correspondido? Também conhecido como aquele amor platônico. Mas sabe que o amor não vem para completar pessoas incompletas. O amor é um sentimento para pessoas inteiras. Para quem aprendeu a se amar e a se respeitar. Portanto, mesmo que o amor não seja correspondido, você não ficará incompleto. Por ter aprendido a se amar primeiro. Assim diz a Bíblia. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor próprio transforma a vida de uma pessoa. Porque o amor é tempero, o amor é sal. E o amor também é se amar. Quem se ama é feliz. E pessoas felizes são agradáveis de se conviver. Pois elas não sentem inveja do outro. Portanto, nunca deixe de amar. A Bíblia diz, amados, amemos uns aos outros. Pois o amor procede de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Eu lembrei de uma história que eu gosto muito. Chamada a Ilha dos Sentimentos. E eu vou contar para vocês. Muitos já conhecem. Era uma ilha onde moravam todos os sentimentos. A alegria, a sabedoria e todos os outros sentimentos. E por fim, o amor. Mas um dia, foi avisado aos moradores que aquela ilha iria afundar. E todos os sentimentos se apressaram para sair da ilha. Pegaram seus barcos e partiram. Mas o amor ficou. Porque ele queria ficar mais um pouquinho com a ilha. Antes de que ela afunde. Quando, por fim, estava quase se afogando. O amor começou a pedir ajuda. Neste momento, estava passando a riqueza. Em um lindo barco. E o amor disse para ela. Riqueza, leve-me com você. E ela disse. Não posso, amor. Há muitos ouros e pratas aqui no meu barco. Não há lugar para você. E ele pediu ajuda para a vaidade. Que também vinha passando. O amor disse. Vaidade, por favor, me ajude. Não. Eu não posso te ajudar, amor. Você está todo molhado. Você pode estragar o meu barco novo. Então, o amor pediu ajuda para a tristeza. E ele falou. Tristeza, me leve com você. E a tristeza disse. Amor, estou tão triste que eu prefiro ir sozinha. Também passou alegria. Mas ele estava tão alegre. Que ela nem ouviu o amor chamá-la. Já desesperado, o amor começou a chorar. Foi quando ele ouviu uma voz. Chamando ele de longe. Vem, amor. Eu levo você. Era um velhinho. O amor ficou tão feliz. Que ele esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando do outro lado da praia. Ele perguntou para a sabedoria. Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe até aqui? E a sabedoria respondeu para ele. Era o tempo. O tempo, o amor questionou. Mas por que só o tempo me trouxe? A sabedoria disse para ele. Porque só o tempo é capaz de entender o amor. Eu acho linda essa história. E muito real. Só o tempo é capaz de entender o amor. Portanto, ame a quem deva amar. E se deixe amar. A vida é curta. Então, ame a sua vida. E seja feliz. E mantenha sempre o sorriso no rosto. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E também de enviar esse vídeo para aquela pessoa que precisa ouvir isso. Agradeço por você ter chegado até aqui. Um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.